O que a gente pode aprender com o jogo justo? O filme escancara comportamentos que não podem ser normalizados, não importa a base do que elas estão. O filme escancara comportamentos que não podem ser normalizados, não importa a base do que elas estão. O filme escancara comportamentos que não podem ser normalizados, não importa a base do que elas estão. O filme escancara comportamentos que não podem ser normalizados, não importa a base do que elas estão. limpar, eu vou limpar. Senta aqui pra comer a torrada. Hugo, senta aqui. Nem olha pra mesa. Come a tua torradinha. Tchau. E aí, me, 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 me. Tchau.